Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Porque ele segue, claro que a gente segue acompanhando. Aqui a tabela, ó. Palmeiras é o primeiro colocado com 39, 3 à frente de Santos, que tá em segundo. O Grêmio é o terceiro com 35, empatado com o Atlético Mineiro, que é o quarto colocado. Então esses quatro formam o G4. Tudo embolado, hein? O negócio tá bom. Vamos ver gol? Vamos lá. Atlético Paranaense e Palmeiras. Jogo de um golzinho só. Palmeiras como visitante, mas conseguiu gol importante. Vitor Hugo de cabeça, depois do escanteio cobrado pelo Dudu. 1x0 placar final.